Olha, e uma das consequências da chuva, além dos alagamentos, é a lama em alguns locais. No loteamento Rosa do Sol, no Santos Dumont, para as pessoas trafegarem por lá, é bem complicado. Olha a quantidade de lama. Isso acaba com os carros das pessoas. Traz muitos transtornos. Quem não tem bota, tem que se virar. Põe na tela, vai. Em tempos de chuva, para andar na Rua C, loteamento Rosa do Sol, no bairro de Santos Dumont, só se for desse jeito. Improvisado ou com botas. Quem mora aqui vem sofrendo bastante, principalmente com as chuvas. Mas atualmente, um outro problema vem se agravando e trazendo o desossego para essas pessoas. Essa caixa de esgoto aqui, entupida, retornando todos os dejetos para as casas e as reclamações são inúmeras. Eu já li para o inúmero várias vezes. Eles vieram, abriram, olharam. A minha caixa ali está cheia também, é o esgoto, e corre tudo para aqui. Então, eles vieram, viram que estava quebrado o cano e disse que esse cano quebrado está tapando lá. Está impedindo que a água ia sujeir e passe, a água passe. E está aí. Na verdade, eles não fizeram nada. Foram embora, tamparam e disse que ia trocar esse cano, mandar a equipe para trocar o cano e não vieram. Ninguém apareceu. Os dejetos retornando para casa, né? E ninguém se entupiu, hein? E os dejetos voltando para casa, né? Então, já duas vezes cheguei aí a minha casa. Já perdi móvel, perdi um centro novo. Perdi muitos móveis aí. Ao entrar, ao sair entupido, várias vezes já entupiu. Ana Maria, e a situação aqui? É difícil, né? Com certeza, né, meu filho? Porque a gente já mora aqui há mais de 12 anos. Agora que teve essa esperança, mas é a esperança aí. Lama, né? Olha o resultado nos seus pés. É o nosso também. Estamos ilhados na lama. Não é rosa do sol. Aqui é loteamento rosa da lama. É o seguinte, a empresa está fazendo esse serviço. Está nos agraciando, a prefeitura, que é mais do que a obrigação deles. Só que eles estão fazendo o serviço errado. Estão colocando o tubo na rua. Não estão fazendo completamente. Está tirando o selão, que é aqui embaixo, e colocando o mesmo material. Não está colocando areia. Por isso está essa situação aqui, ó. Dois problemas em um. Em um. Acho que é a alimentação e agora a caixa de esgoto. A caixa de esgoto. A gente é porco, mamonato de chiqueiro. E PT, eu estou dando uma daqui, paga. E a gente vai falar com o engenheiro lá, eles que vão pensar no caso. De resolver alguma coisa aqui. O carro está falando todo dia. Enquanto isso, a população aqui, que reside no loteamento Rosa do Sol, no bairro Santos Dumont, em especial Rua C, continua sofrendo. E quando o fato acontece, a notícia aparece. Com a imagem de Remy Costa, direto do bairro Santos Dumont, aqui em Aracaju, Marcos Couto.